Brazuca Gamer, sejam bem-vindos a mais um episódio, e hoje, mais um esqueceram de mim, hoje falando do nosso saudoso Super Nintendo, falando um pouquinho dos jogos obscuros do console, e eu tô aqui com um convidado muito legal, Yuri, do canal Super Beach World. Yuri, seja bem-vindo, e se você gosta de Super Nintendo, galera, você vai adorar esse vídeo aí, beleza? Espero que vocês gostem, aperta o play! Pra começar o nosso vídeo, Uniracers. Pra você que é colecionador, provavelmente você conhece esse jogo aqui, mas Uniracers é uma pegada muito, muito diferente. É um jogo de monociclo, cara. É, monociclo. Um título que provavelmente é desconhecido por ser bizarro. É basicamente um jogo de fazer manobras e correr contra o tempo em circuitos malucos com diversas modalidades diferentes. Assim como todo jogo de corrida, recomendo reunir alguns amigos e jogar junto. Apesar de bizarro, é divertido, e possui uma trilha sonora com forte influência do Hard Rock, o que deixa qualquer jogo de corrida mais divertido. UN Squadron é um jogo de nave, um shumup, muito, muito legal. É um jogo da Capcom, com aquele logo diferente ainda da Capcom, que pouca gente conhece. É, esse é um jogo muito, muito divertido. Lembra um pouco o Aero Fighters no Sonic Wings, o lance de escolher os personagens, assim. Jogo muito divertido, que pouca gente fala, cara. Um gameplay muito legal e com uma trilha sonora também muito, muito divertida. É, se você não conhece, UN Squadron, um jogaço aí do Super Nintendo. Como todo jogo de navinha, sim, vamos falar navinha, porque convenhamos, era assim que chamávamos nessa época. UN Squadron já chama atenção pela belíssima trilha sonora. É um excelente jogo, possui uma gameplay bem simples de entender, possui os clássicos chefões a cada fim de nível, e você pode comprar upgrades para a sua nave a cada nível que passa. Além de poder pegar aqueles clássicos upgrades no meio do nível. O jogo também possui uma barra de HP para a sua nave, o que ajuda e muito na hora que a tela enche de sprites para todo lado. A única coisa que não curti no jogo foi um cenário pouco detalhado, o que não é muito comum em jogos desse gênero. O que deixa o jogo menos atraente, mas ainda assim, não tira sua diversão. Talvez isso tenha sido feito para evitar os famosos slowdowns, que durante minha jogatina não percebi nenhum. Kai Blazer é um dos jogos que eu fico mais animado, assim, de falar da biblioteca obscura do Super Nintendo. Esse é um jogo da Sony, cara. É, o jogo da Sony no Super Nintendo. É uma plataforma, assim, muito, muito bonita, com os gráficos maravilhosos para o Super Nintendo, o gameplay maravilhoso, mas um jogo que pouca gente conhece. Esse é um jogo que antigamente você achava ele baratinho, mas hoje em dia ele está ficando meio caro. Então, se você quer ele na sua coleção, essa é a hora de comprar. Realmente, que jogo belíssimo. Só na primeira fase você já tem chuva e 1, 2, 3, 4, 5 camadas de paralaxe. Era exatamente o hardware do Super Nintendo, explorado ao máximo. Com alguns puzzles por aqui e ali, uma gameplay bem feita e um enredo com temas mitológicos. Os chefões também são extremamente bem feitos e desafiadores. São 17 níveis e 10 chefões. Para salvar por aqui, era só com password mesmo e olhe lá. É um jogo que não pode faltar na sua lista de jogos zerados, que não fez sucesso, provavelmente, por ter sido lançado no final da vida do Super Nintendo. Como o Brazuca disse, compre enquanto ainda não vale uma fortuna. Run Saber. Esse é um jogo, cara, que muita gente fala que ele é uma cópia de Strider. É uma resposta, talvez, do Super Nintendo aí para o Mega Drive, né? Para o jogo de Strider e Mega Drive. É um jogo da Atlus, que por si só, todo mundo sabe que Atlus sempre coloca jogos bons aí. Mas eu acho, eu não vejo esse jogo como uma cópia. Esse é um jogo, é uma representação, assim, clássica de um jogo obscuro do Super Nintendo, que pouca gente conhece. É um plataforma, um jogo de aventura, assim, você vai matando os inimigos com a sua espada, né? Lembra um pouco o Star Wars, assim, talvez o personagem. Mas muito, muito divertido e um jogo bem, bem complicado de achar. Não diria impossível, mas um jogo bem incomum aí na biblioteca do Super Nintendo. Com uma história que se passa em um planeta Terra prestes ao apocalipse, você entra na pele de um ciborgue que tem como missão derrotar um cientista que está criando humanos geneticamente modificados para lutar como soldados e dominar o mundo. Bom, a história pouco importa por aqui. Run Saber é um jogo que, apesar de ter a tal semelhança com Strider, tem sua própria identidade e cumpre com seu dever de divertir e desafiar o jogador. Uma coisa que me chamou bastante atenção são as animações dos sprites, que possuem bastante quadros e são bem realísticas comparadas a reais movimentos de máquinas e humanos. Se você nunca experimentou, não deixe de procurar. Brawl Brothers. Esse é um jogo, cara, que se eu não me engano no Japão, acho que ele chama Rushing Beat. É alguma coisa assim, é de uma série de beat-er-ups, né? Por essa capa aqui, meio genérica, assim, pouca gente conhece esse jogo, um jogo da Jaleco, que muita gente acha que é uma Publish aí, ou uma Soft House meio vagabunda aí. Mas esse é um jogo muito, muito divertido, cara. Se você está cansado, se você gosta de beat-er-ups, jogos de briga de rua aí, ou jogos de porradeiro de rua no estilo Ninja Turtles ou Final Fight, esse é um jogo muito, muito legal, cara. É um jogo que, se você está querendo jogar uma coisa diferente, gosta do gênero de beat-er-ups, mas queriam personagens ou coisas diferentes, esse é uma boa pedida. Seguindo a febre que foi o jogo de briga de rua nos anos 90, Brawl Brothers meio que entra naquela mesma categoria de jogos que divertem e valem a pena. Porém, não inovam e acabam caindo no esquecimento. Isso não quer dizer que não vale a pena, mas justifica o porquê de ser tão obscuro. Estranho mesmo é que no jogo você enfrenta uns caras em uns mechas, muito doidos. Deve ter doído batendo nessas coisas, viu? Robotrack. Esse é um jogo que, o jogo da Enix, né, antes de eles se juntarem com a Square. Esse é um RPG bem interessante, muito bem feito, com os gráficos muito bonitos. E pra poder descrever esse jogo seria mais como uma espécie de Pokémon com robôs, assim. Em vez de você coletar os Pokémons, os animais, você adquire partes novas pro seu robô. Você vai pulando de obstáculos aí, passeando por níveis ou levels diferentes aí. E vai fazendo os upgrades, você roubou uma historinha bem legal. Mas é um jogo que pouca gente fala, um jogo da Enix. É um jogo, um RPG aí, que foge um pouco da linha Chrono Trigger e Final Fantasy, assim. Pra que goste de RPG, goste da Enix, da Square. É, Robotrack. É um joguinho bem legal aí, que pouca gente fala sobre ele. Esse é um dos meus favoritos nessa lista. É um jogo com uma boa temática e com uma semelhança com Pokémon, que te cativa e faz querer jogar o game. Uma pena, ele não ter um ritmo bem trabalhado. Existem alguns pontos na gameplay que poderiam ser melhores. Mas a ideia de você montar um robô durante a história que o game percorre, é muito interessante. Além de ter aquele toque de RPG que só a Enix sabe fazer. Inclusive, o personagem principal parece até um irmão perdido do Chrono. Ou um Chrono de outra dimensão. Será mesmo? ActuRazer. É, na verdade isso aqui é uma série. Existe o ActuRazer 1 e 2. Mas eu escolhi o 2, que é o meu favorito, né. Mas isso é um jogo de plataforma. Algumas pessoas dizem que ele pode ter uns elementos de RPG também. Mas é outro jogo da Enix, né. Antes de se tornarem aí a Square Enix. Mas é um jogo muito interessante. Os gráficos, assim, muito, muito bonitos pro Super Nintendo. Um clássico exemplo aí do que o console era na época, né. Um jogo de plataforma, assim, jogo de ação. Eu diria que esse jogo seria uma espécie de action RPG em 2D. Em plataforma 2D. É, talvez eu tô... Acho que ele fica mais pro lado de aventura. O Yuri vai colocar um gameplay e vocês vão ter uma ideia do que eu tô falando. Existem dois jogos, ActuRazer 1 e 2. Mas o meu preferido é o 2. Mas o 1 também é muito bom. E bem desconhecido. ActuRazer 1 já começava epicamente com essa abertura maravilhosa. E a Enix não decepcionou com o segundo jogo. Começando, epicamente, com essa abertura. Brincando muito com o Mode 7 do Super Nintendo, ActuRazer 2 tem uma história mitológica. E eu penso que ele seria um God of War feito pela Enix e com menos brutalidade. É um excelente jogo. É mais um dos meus favoritos dessa lista. E um que você, com certeza, não deve deixar de jogar. A trilha sonora épica também está presente e é bastante memorável. E pra terminar, Nosferatu. Esse é um jogo que pouca gente fala sobre ele. Acho que pouca gente sabe que ele existe. Pela capa parece um Castlevania, mais ou menos. Mas é um jogo que lembra um pouco Castlevania em relação aos gráficos. Mas o gameplay é um pouco diferente. É um jogo de aventura e plataforma com um pouquinho de puzzle. Mas eu diria que o gameplay ficaria no meio entre Castlevania e, talvez, Prince of Persia. Príncipe da Pérsia, né? É um jogo que pouca gente fala. Um jogo bem, bem obscuro da biblioteca aí do Super Nintendo. E esse é um jogo que está ficando bem caro, cara. Se você está querendo todos os jogos aí. Ou pelo menos os melhores aí do Super Nintendo. Se você está querendo adicionar o Nosferatu pra sua coleção. Acho que já passou até da hora que ele está bem carinho. Nosferatu é um jogo que realmente é um casamento entre Castlevania e Prince of Persia. Com animações muitíssimo bem feitas. Até me pergunto se foram feitas por meio de rotoscopia. Que, pra quem não sabe, é uma tecnologia em que uma pessoa faz os movimentos desejados para a animação. E o animador tira fotos de todos os quadros de movimento. Como um desenho animado. Logo após isso, no computador, as fotos viram desenhos. No caso de jogos, viram sprites. Essa técnica foi utilizada nos jogos do Prince of Persia, o primeiro. E também em até filmes, como o da Branca de Neve. Voltando ao game, a temática macabra e as armadilhas presentes nos níveis tornam o jogo desafiador. O combate com os chefes pode ser meio chatinho. Além disso, os níveis tem um mapa livre para se aventurar. Então chegar até o fim dele é uma tarefa do jogador. O que pode deixar a gameplay longa ou curta. Vai do seu estilo. Outro game que, infelizmente, caiu no esquecimento, talvez por sua alta dificuldade. Muitos também reclamavam da sua fraca trilha sonora e da movimentação lenta do player. Mas tudo é uma questão de costume. O jogo vale a pena experimentar. E aí, rapaziada, gostou desse vídeo? Então deixa o seu joinha aí, deixa os comentários. Com certeza vai rolar mais Esqueceram de Mim, mais Jogos Obscuros do Super Nintendo, que tem muito jogo para a gente poder estar falando. Deixa nos comentários aí os jogos que vocês mais gostam, que pouca gente fala sobre ele. E se você ainda não é inscrito no canal do Yuri, eu vou deixar um link aqui na descrição. O canal do Yuri é muito legal, falando sobre jogos antigos e coisas modernas também. Ele manda muito bem. Yuri, brigadão pela sua participação aqui no Brazuca. E eu vejo todo mundo no próximo episódio. Valeu!